Muito bem, muito bem, olá pessoas, eu sou o Paulo Coi, sejam bem-vindos para mais um vídeo de Loop Hero. A gente deu uma onada no nosso último encontro, onde nós utilizamos o Necromante. Espero que vocês estejam curtindo essa série, então não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal, ativar as notificações e me seguir na Twitch, twitch.tv.paulocoi, que é onde a gente grava os vídeos ao vivo. E agora nós vamos para a expedição 2, tentar fazer essa mesma bagaceira que a gente fez na expedição 1. Porém, antes, vamos ver o que a gente pode construir, ver essa questão dos suprimentos, como produzir, pra lá lá. Aqui a gente ainda não pode fazer a fundição. Então, talvez a gente consiga evoluir o nível da ferraria e aí começar a partida com casebre. Construção de pau a pique, você pode dar móveis ou alimentos para os moradores guardarem. Pode ser uma boa. A gente pode dar um level up na ferraria, será que já rola? Deixa eu ver. Depósito. Fazenda, onde foi que eu botei o diabo da ferraria? Dá nada? Puts, aí demorava muito, velho. Caramba, compadre. A não ser que a gente produza os itens. Não, mas peraí. Caraca. Aí que tá, velho. Guisado. Clique com o botão direito para remover um item de um nicho. Recebe mais 5 de PV ao passar por uma aldeia. Ah, entendi agora como é que funciona o guisado, rapá. Entendi. Ele melhora a minha cura quando eu passo por aldeias. E aí a gente tem também um banquinho. Me dá mais 0.2 de regeneração por segundo se o jogador já tiver regeneração. Gol. Qzinho. Mais um de PV ao matar o inimigo, isso é lindo. Eu vou equipar. E mais dois danos contra os vampiros. Por que ralho? Excelente, cara. Agora vai ser uma run que não vem item e o COI nem vai dar dois loops. Calma. Epa! Me respeita, Marlon. Me respeita, rapá. Não é bem assim não, hein? Eu posso produzir itens. Ferramentas. Se eu clicar em produzir, ele já vai produzir um item aleatório. Eu preciso desses fragmentos pra poder melhorar a ferraria. Não sei se seria uma boa. Ó. A tenda do arborista eu posso fazer um level up. E a cozinha também eu posso fazer um level up. Mais 8% do poder de cura da fogueira. E a tenda, deixa eu ver. A Karina resgatou a hidratação. Muito obrigado, Karina, por lembrar da minha hidratação. 2% do poder de cura de fogueira. No arborista. E mais duas poções pra levar com você. Muito bom também. Mas eu não sei. Se eu quero isso. Ou se eu quero construir. Fundição. Desbloquei a carta Templo da Tormenta. Desbloquei a carta Dourada. Arsinal. E mais 30 de PV máximo. Fundição é incrível. E eu preciso dessa pedrinha quebrada. Preciso de mais 8 dela pra poder construir a fundição. Muito bom. Casebre. Mas eu vou gastar 4. Eu vou segurar isso. Eu vou segurar isso ainda pra poder focar na fundição. E aí com a fundição construída, a gente pensa no que fazer depois. Olha lá. O Don Stark acabou de falar. Guarda pra fundição. É o que a gente vai fazer. E agora, meus amigos. Vamos pro capítulo 2. Qual é a diferença do capítulo 1 pro capítulo 2? Os inimigos têm habilidades especiais também. E que os deuses dos videogames nos ajudem. Vambora. Eu não mudei as cartas. Até porque o baralho tava bom. O baralho do jeito que tava, tava excelente. E aí com a fundição. Ó, para de vir montanha aí, tio. E aí com o baralho do capítulo 2. E aí com o baralho do capítulo 2. Massa deforme. Dez partes formam um orb de unidade completa. Ok. Bom, haveram vários oblivions que eu não vou conseguir guardar até o final do jogo. Até o boss. A ideia aqui não é farmar, viu galera? A ideia aqui é boss. Preparar pro boss. Ah, agora tá pausando no começo do dia. Show de bola. Tchau. 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 Eu queria que viesse uma rocha, velho. Eu tô tentando otimizar as montanhas, mas preciso de uma rocha primeiro. Caraca, as cartas não tão vindo na ordem que eu quero, velho. Tá chato, hein? Está chato, velho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bora, vai. Bora, irmão. Você vai viver, cara. Vou morrer. Vou não. Passei de nível. Arte do controle, mais um número máximo de esqueletos. É quase impossível. 20% de chance de exceder o máximo de esqueletos e invocar dois deles na última invocação. Como última invocação? Tá, entendi. Caralho. Mais arte do controle. Entendi, velho. Por exemplo, se eu posso invocar três esqueletos, eu invoco o primeiro esqueleto, o segundo esqueleto. Quando for invocar o terceiro esqueleto, ele pode invocar, em vez de invocar um, invoca dois e eu fico com quatro no total. Era pra ter escolhido ele. Droga. Vambora. Mas é melhor garantir que a gente vai invocar... Ficarolhas de minera doves. Escudo mágico, vamos entrar aqui. Tamo na precisão, né? Tamo na necessidade. Mais um no máximo de esqueletos. Vamos dar de vazão. A gente não tá ficando o tempo suficiente no combate pra poder invocar tantos esqueletos assim. Vocês viram um barulho de gota? Ou foi maluquice minha? Cara, é sério. As cartas tão muito ruins, velho. Não tá vindo muita carta boa, não, bicho. Só tá vindo carta bosta, brother. Parece que era o quê? Amigo, os goblins estão fazendo uma ciranda ali pra mim. E eu vou encarar os goblins, cara. Tá rolando uma ciranda. Você pode rodar o deck só com sete cartas? Como assim? Não entendi. Vambora. Tô pensando, acho que eu vou colocar um pouquinho mais de aranha aqui. Gastar um pouquinho, né? Cara, várias cartas que eu uso não droparam ainda. E agora, hein? É hora da ciranda. Caraca, meu irmão. Cara, é coragem. Na cara, é coragem. Garçom, desce mais. Vou morrer. Nove pontos de vida. Ixi, 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 ixi. Escudo mágico, mais 91. Nível do esqueleto aumenta também. E regenera a vida. Vem em boa hora. Nove. Vou subir pra treze. Dei uma aldeia, finalmente. Vou botar essa aldeia aqui, cara. Caraca, maluco. Essa foi... Nove pontos de... Caraca, compadre. Uh! Muita emoção, muita emoção. Meus esqueletos... Ó, o nível dos meus esqueletos agora já está acima do nível dos monstros. Então agora a gente começa a ficar um pouco mais relaxado. E o objetivo agora é curar, que eu acho que a gente vai curar nas aldeias e ir passando da nossa fogueira. E o objetivo agora é subir o nível dos meus esqueletos a níveis estratosfélicos. Félicos, eu falei. Só que é que tá. Porra, não desce. Não desce, maluco. Eu preciso desse item. Eu preciso desse item aqui. Do que tá equipado. Eu preciso do que tá equipado. Eu não posso trocar. Porque o que tá equipado tá regenerando minha vida. E como eu tenho um escudo mágico... Vambora, vambora, vambora. Agora aquela corrida de recuperação da Fórmula 1. Ó, o HP como é que já tá? Tava com... Há cinco minutos... Há um minuto e meio atrás, tava com nove pontos de HP. Vambora, vambora, vambora. Aqui é pro player, rapá. Aqui me respeite. Mais ou menos, né? Porque agora eu vou perder tudo de novo. Aguenta, homem. Reácia. Boa. Olha a gota. Falou, Karina. Boa noite. Agora o jogo voltou a ficar porque tava muito desequilibrado. Mas agora ficou gostoso. Opa. Vamos reduzir a quantidade de esqueletos. Aumentar minha regeneração. E... Aumentar o nível do meu esqueleto. Vamos. Vamos. Preciso dar porrada agora. Agora o foco é aumentar o nível dos meus esqueletos. Tipo isso? Nossa, mano. Beleza. Vou ficar com menos um esqueleto de novo. Mas agora é bater, compadre. Agora é bater com força. Eu vou trocar para aumentar um pouquinho a minha vida. Eu vou trocar para aumentar um pouquinho a minha vida. Mais uma vez. Porque tá embaçado. Eu tenho que cuidar um pouquinho só da minha vida. Só um pouquinho. Não preciso cuidar tanto assim. Cara, por padrão a gente tá puxando... Por padrão a gente tá puxando três esqueletos. Ó, tá ótimo, cara. Vou arriscar esse livro aqui. Tá 6.28. Caralho, véi. Caiu muito, mano. Eu tenho que... Eu tenho que... Eu tenho que... Eu tenho que estudar matemática de decimais. Ai, meu cacete. Sabia que eu ia fazer uma troca errada. Vamos aqui. E as cartas ainda estão ruins, hein? Vai chamando os meninos. Vai chamando os meninos. Isso. Boa. Agora o baú. Pausa. Passei de nível. Caraca, ainda tem isso, véi. Tá demorando muito pra passar de nível. Vamos lá. Vamos aproveitar que tá pausado. Vou equipar. Assim, vamos perder aproximadamente 10 pontos no meu escudo. Mas eu vou melhorar a qualidade dos esqueletos. Porque eu tô precisando dos esqueletos melhores. Os esqueletos simples estão meio embaçados. E aumento um pouquinho o nível dos meus esqueletos. Que é o suficiente pra ir pro nível 6. Mas tava nível 7 antes. Agora vamos escolher aqui a habilidade. Horda, óbvio. Nossa, nem penso. Horda é... Horda des... Será que é a Horda que desbalanceia o jogo? Vamos descobrir daqui a pouco. E agora vamos jogar as cartinhas aqui. Cara, eu quero botar uma outra aldeia. Eu acho que eu vou botar aqui, ó. Não, tá muito perto dessa. Vou botar a aldeia aqui, perto desses goblins. E aqui eu curo de novo, entendeu? Ah, já tem três... Já tenho duas aldeias. É, eu acho que a gente já colocou... Obstáculo demais. Não tem nenhum campo de batalha ainda. Não, a gente já botou dois campos de batalha. Soga! Eu não tô achando impossível não, hein. Tá bem legalzinho, cara. Onde é que eu tô? Tô aqui, né? Elpibera... Elpibi? Rafael, fala pra... Descobriu seu canal recentemente. Você é de Salvador? Olha aí, esses caras. Como você sabe? Eu fui de Salvador um dia. Hoje eu não sou mais de Salvador. Mas nascido e criado lá sim, meu querido. Caraca! Que vacilo, mano. Que vacilo, mano. Um dos caras é Lint, brother. Vou morrer. Caraca, o cara ainda me vem me virar fantasma. Eu tô passando muito aperto, velho. E olha... Eu tô sendo sério. Aí, solteiro a Palitana também. Valeu, meu brother. Muito obrigado. Hoje eu tô morando na vitória da conquista, cara. Abandonei a capital, morar no interior. Caras! Eu tô passando perrengue muito pesado, velho. E não é por conta das habilidades das criaturas. É porque a... A mão do baralho, a build das cartas... Das cartas não, dos itens. E das cartas também não... Tão do jeito que eu queria, velho. Mas vamos lá. A coisa pode virar aqui agora. Dependendo dos itens que vai dropar aqui dessas criaturas. Não. Porque aqui vai reduzir o nível dos esqueletos. Não, porque aqui vai reduzir o nível dos esqueletos. Aqui tem quatro aranhas. Dois bandidos. Ei, vai ser uma beleza. Mas pelo menos a cura na cidade tá boa. Não, meu querido. Pera aí. Aqui aumenta. Aqui vai aumentar. Aqui vai aumentar o nível dos esqueletos. Ó. Tá em... 6.14. 6.57. Toma essa, Brasil. Ajuda aqui! Fui pra Suíça Baiana. Exatamente, meu brother. Deu uma parada, galera. A minha defesa tá ruim, velho. A minha defesa tá ruim. Eu tô com... Minha defesa é assim, meu escudo, né? Sei lá. Vamos nessa. Eita, rapaz. Que beleza. Ok, ok. Tá tudo bem. Não vou arregar. Não vou arregar. Eu só preciso de um ajuste nos itens. Coisa simples. Eu tô até esquecendo de olhar o que tem aqui embaixo. Apareceu outra ruína. Onde é que eu posso botar essa ruína safe? Aqui? Eu vou acabar perdendo esses oblívio. Eu tenho que gastar meus... Meus faróis. Joguei um farol lá no meio do nada. Intencional. Eu não quero mais adicionar farol. Vambora. Curei um pouquinho. E vamos ver se a gente consegue recuperar alguma coisa, né? Agora a gente tem nossa horda. Ajuda pra cacete. Vem um oblívio. Ah, agora eu quero ver. Ah, agora eu quero ver. Ó, o radar estancando, meu irmão. Eu vou ter que trocar. Eu vou ter que trocar. Vai reduzir a qualidade de invocação. O nível de esqueleto não vai mudar tanto. Mas vai aumentar em 70 pontos. Ó, meu escudo. Desculpa, escudo. Vambora. Vambora. E aí, douce inseguros. E aí, douce inseguros. Parou. Reduz em alguma coisa. Aumenta o nível... Hum, aumenta muito os meus esqueletos aqui. Agora a gente tem que fazer uma matemática, porque talvez esse aumenta mais. Esse aqui vai aumentar 8, vai 9, 19, 4.19. Esse aqui vai pra 4.19 e aumenta o número de esqueletos. Esse aqui vai pra 4.64. 4.19 e mais um esqueleto eu acho que é legal, né? Vamos nessa. Vamos. Melhorando. Uh, mais 1.8. Agora a gente tá começando a desequilibrar um pouco. Um pouco, porque a gente tá com 7.70 de nível de esqueleto. A gente já tá no nível 6. Tá na metade pra chamar o boss. Tá difícil, velho. Tá difícil, tá difícil, mas vamos conseguir. Cadê? Eu não sei onde é que eu tô. Tô aqui ainda. Tô no comecinho. Vambora. Tá melhor. Tá melhor. Trap. Vixi. Vambora rápido. Ó, trap. Armadilha sinistríssima. Vambora. Vai vir muito item agora, hein? Caraca, mas a gente matou rapidinho, bicho 4.24 Ali tá Mas tem um esqueleto a mais Ainda vou ficar com o meu Tá me dando um esqueleto a mais E tá 4.19 Isso eu tô Eu não sei se eu tô fazendo matemática de De casas decimais Certa não, viu gente Eu tenho anos que eu não faço esse tipo de matemática Então pode ser que a gente esteja cometendo alguns erros Ó Mas só em os nossos Em nossa horda Ainda está com a gente aqui Já significa que a gente começou a acertar direitinho aqui agora o jogo Estamos começando a mandar bem Corrigindo um pouquinho, né E aí E aí E aí E aí E aí A gente já tá com três aldeias Acho que a gente não precisa mais colocar monstro Eu queria, sabe o que? A porra do bosque sangrento Que não dropou, velho Não dropou o bosque sangrento, bicho Que isso? Eu queria botar o bosque sangrento aqui, ó Meu Deus do céu, cara Porra, escudo mágico 200, velho Que tentador Mas a gente ia ter que abrir mão de um ponto Do nível de esqueleto, cara É muita coisa Não vou abrir mão, não Caraca, tanto que eu reclamei, hein? Obrigado, jogo Ruína Onde é que eu posso colocar ruína Sem me prejudicar muito? Porra, não tem mais Aqui, do lado da base Não posso colocar ruína do lado da base, meu amigo Porque se eu chamar o boys Vai ficar duas lagartixas lá Das ruínas Cuspindo enquanto eu estiver lutando contra o boys Muita legenda, Paulo Koi Você está de parabéns Caraca, agora sim Vou abrir mão de um esqueleto Mas vai aumentar muito o nível Foi pra 8.49 Ok Cadê os cofres? Cadê os cofres? Caraca, a mão Nossa senhora, bicho Obrigado, jogo Obrigado, jogo Oh, nível Passei de nível aqui Eu não vi Benção da ignorância Oferece uma mão cheia de cartas Não Técnica de Omicron Mais uma carta de recessão Apoio muito Todos os danos diretos ao herói São divididos igualmente Entre eles, seus esqueletos Opa, meu livro Filha da puta Caraca, velho É o nível do esqueleto Foi pra 3 Tava em 8 Embaçado, velho Embaçado, embaçado Embaçado Embaçado, embaçado Embaçado Zoou muito o rolê, velho Caraca Rapaz, essa porradaria foi Bizarra de pesada, cara Eu não vou ter mais como usar as ruínas Pronto, agora a gente, vamos lá A gente chegou no nível 7 Minhas criaturas estão no nível 7 Elas estavam no nível 8, eu perdi um item que foi roubado Por ladrões na cidade Cara, a gente já tá com muito recurso Talvez seja a hora de voltar Eu acho, meus amigos, que a gente tá na hora de arregar Vou arregar Vou arregar, não vou enfrentar o boy Tá muito confuso Sacou? E talvez, porra, mas a aldeia é muito bom pra curar a vida Eu preciso da aldeia, mas a aldeia traz bandido Vambora, cara Arreguei O que não está O que não está amarrado Cara, eu tô desbloqueando vários achievements do jogo, hein Ai meu Deus Adiós Adiós